Galera, nós estamos aqui no Estambulguais E eu já jogou o evento E ainda teve que cortar o vídeo Eu fico indo por uma ostra E voltei pra cá Eu tô jogando o torneio do Boba Esponja Por sinal esse mapa é muito difícil Eu quero ir x1 com o Léo Só que ele não sabe se é no Brown Stars, sem outro jogo E galera, eu digo Quando eu falo Estambulguais Não é Stars É Brown, não é Brown Stars Não é Estambulguais Cai Ó galera Eu vou Na água vive Bateu E eu cortei caminho Não Eu consegui Não Fica ali por último Fica por último É bom Fica por último Não é bom Qual que é a sensação de ser o último Não 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 Ninguém ia ser o último Perder É bom Eu tô tentando aqui Jogar um lábio Do Boba Esponja De algum jeito Tentando cortar caminho Só que eu não consigo cortar caminho Tá muito bom Tipo eu cortava Do jeito que eu vou cortar Eu vou validar meu ponto Que eu vou cortar ele usando água viva Ah Só tem Cinco Calificados É normal mesmo Que é mais rápido E que também Eu não preciso Ficar tentando Cortar caminho Ah Só tem como Dois Qualificar Agora Que esses dois Já vão qualificar Não adianta Tentar Eu leio alguma coisa Eu leio alguma coisa Se eu leio alguma coisa É bom Ele estoura Um Pois já qualificou É Galera Perdi É Galera Perdi Não tem como Meu Deus Eu não tô Só que O tema Desse vídeo Não É Deveu O mapa Do Bob Essponja E sim É É Galera Vamos fazer um X1 Que coisa aí eu falei para mim que tá porque vai que você tá assistindo o vídeo da televisão no quadro do pai da sua mãe e algum deles tá lá aí proibiu de assistir o Miguel você não vai mais assistir isso não vai aí a culpa não é minha véi é de que deu o grito de bezerro não que engoliu um bezerro que eu tava chupando de mão ah e a gente vai fazer isso no aço de pó tomar porque eu nunca foguei e nem o Luís tá bom gente a gente que é o grupo a gente é galera a gente a gente nunca jogou eu sou o Power Rangers e eu sou um motoqueiro galera eu perdi tudo eu perdi tudo então seja eu também comecei agora é porque eu tinha desinstalado tá bom que é isso aí nossa tem uma paciência olha aqui gente ó eu sou é o laser tracer misturado com um negócio que eu passei a gente aqui pula no bloco não valeu nem a Heloísa sabia isso aqui foi mais de teste eu só pulei assim ó eu ganhei esse aqui foi mais de teste tá gente ó a gente vai fazer cinco tá já tá um problema e galera é nem eu nem Heloísa sabia o que fazer então seja agora eu que vou fazer e eu vou escolher o mapa que eu nunca joguei é que você não né a gente acabou de comer eu vou escolher o mapa bem difícil e vamos gente finalmente a gente foi oi 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 o gasolina ela anda gasolina não, 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 não o palavrão eu bati na bomba eu caí eu caí na pegadinha de novo eu caí na pegadinha eu caí E eu caí em um lugar que eu nem sei onde eu caí Raiva quebrou meu pé Ela tá batendo o próprio pé Luísa Diz que você tá batendo o seu próprio pé Ela quer descontar a raiva no próprio pé E você tá indo pra baixo E eu tô tentando subir E o negócio empurrou E aí galera Hashtag Miguel Muito Burro Hashtag Miguel Burro Não, eu já Burro, burro E eu, toma um Um, tá Um, eu voltei pro mesmo canto Eu caí Essas plataformas de construção Tá muito difícil É, beleza, plataformas de construção E eu que estava Eu tô em cima de você, oi Eu não tô atendendo nada Mostra Miguel, olha aqui o Miguel voador Então seja Um, dois, ganha tanques Não Os dois perderam ponto Então eu tô com zero Você tá com zero Você já tava com zero Então eu perdi com menos um, oi Eu perdi um ponto Então você não tá com nada Eu tô com menos um aqui Olha que nada Não, Miguel, você tá com zero ainda Agora eu vou escolher o mapa Como que eu tiro um de zero, galera? Agora eu vou ser que vai escolher o mapa Eu não Vamos, galera Eu vou gastar um mapa que eu nunca joguei Solucionar Eu nunca joguei o mapa da Barbie Deixa eu brincar Eu nunca joguei o mapa da Barbie Eu nunca joguei esse aqui Eu também Ah, não Eu já joguei sim É o do Plankton É o do Plankton Jumbi Jumbi Não, eu não amo qualquer mapa Mas vamos no Lava Land? Faz tempo que nós não joga Lava Land? Isso aqui é Lava Land? É isso aqui é Lava Land, galera Bora no Lava Land Agora eu tenho partida de Lava Land, galera Quem vai ser duas vezes Já que nós tá com zero Ai, quem vai ser duas fica com dois E o outro que fizer ponto fica com um Vou subir o armário Vou subir a janela É o João, ele já começou Ela tá no mundo da luta Que é sério? Que é subindo na janela? Tem que subir na janela É só que no armário não subiu Ela só fez Ela só falou que ela ia subir no armário Não subiu Eu subi na janela não Você tá de olho Você acha que eu sou boba? Você acha que eu sou burro Pra subir na janela? Não, Luísa Mas também De jeito que você tá aqui Não Que eu achei que eu ia morrer ali Porque eu não consegui Diz que eu peguei na roda Se eu não tinha subido pela Ai, que cagada Lili, Lili Aí eu faço todo o parkour É Luísa Parkour O meu nome é Pacu Não, gente Um dia eu passei Eu passei o parkour pro Miguel Ontem Passou o Pacu, hein? É, eu passei pro parkour pro Miguel Eu falei Luísa Parkureira Não é difícil pra gente, Parkureira É Luísa Parkureira Uhum Falou Eu sou agora Aventureira Eu sou Luísa Aventureira Luísa Parkureira Não Aventureira Eu não quero Ah Não Ah 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 É Seguir, tá Dá o passo do Ah 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 Sirene Gente, vocês vão escutar uma sirene Ah 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 Eu fiz um guito de sirene Que eu até cortei pra vocês não ficarem surdos Ah Que eu até cortei pra vocês não ficarem surdos Que imagina que vocês ficarem surdos? Ah 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 Já falei que eu engolir um bote Que? Eu já falei que eu engolir um bote Que bote? Bote 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 Da fazenda O que cê é? Que cê dá os chifrudos dos outros? Eu achei que eu tinha passado um vídeo do Tinho Corno Cê tá me tirando? Você diz corno eu também sou Porque coisa Porque a gente corno em português é chifres É um chifrudo Então se você for corno você é um chifre E não que você é chifrudo Você é um chifre Então eu vou ser encaixada em um brinquedo Porque eu sou um chifre e brinquedo Eloísa fazendo zinho Eloísa se vocês verem um dia um zinho diferente Cuidado o bote que vai imitando O tio até que vai imitar bem Mas o zinho Totalmente parece que outra pessoa Fala o tio Aê pessoal Aê pessoal Quem ganha essa aqui leva todas Fala o zinho Aê vai cagar Aê vai cagar Fica até parecido o meu zinho Aê vai cagar Aê vai cagar O zinho é totalmente diferente do tio Fala o tio de novo Fala o tio de novo Aê vai cagar o tio falando uma frase Tipo Não, 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 não Quase que eu fui sozinho Eu vou mandar convite Eu vou mandar convite Eu só vai quando você tá fora da sala Aê vai no canal Galera o novo participante zinho Galera o novo figurante Você vai vir logo Puzinha ele é só uma figura Tá Eloísa Você vai vir logo Pô Eu mandei convite Mas é o que eu tô mandando convite O Arthur O Arthur Ele entrou Ele entrou Galera esperando o Arthur Que não quer ir Que não Quer ter na sala dele Se eu sair aqui Provavelmente tem um convite dele Se o Arthur não vir logo galera Será que ele tem algum Se o Arthur vai descarregar Ele vai morrer Vai morrer É que galera Quando o celular descarrega A gente não fala que ele Ele tá offline Qual que é a senha mesmo Da Negócio É 8 7 7 8 Manda de novo Vamos ver se vai Enquanto eu vou Vindo aqui em grupo 8 8 7 8 7 7 8 7 7 8 Já tem 7 8 8 8 8 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 7 Nossa Isso aí é essa O que é que eu tô com O que é que eu posso controlar A sala agora Acho que a sala era sua Era Foi sua Aí eu voltei E voltou sem mim Aí galera Aí veio um bote Aí Só Deixa eu postar meu vídeo Ai é o Arthur Tipo Simboliza que ele é o Arthur Apesar que o Arthur Ele é de macaco É Ele tava de macaco Uma última vez Que eu tava solando Ele tava de E tezão Galera Ele me solou tanto Do Brown Eu só Mas Ele me solou tanto Do Brown Gente Que eu fui lá E por motivo De querer mostrar Que eu também sou bom Em alguma coisa Olhar nos Servalgais Pra me dar um pau Gente Vou te dar um pau Finalmente Me dar pra ter alguma coisa Nossa Vinha Acho que não Depois você fala com ele Nossa Zinho O Zinho é muito grosso Gente O Zinho Finalmente Me dá o preço Pra Eu vou rir Eu vou rir Com a boca Eu vou rir Ela e o Zinho Tinha tudo Pra ganhar Ela TDH Não Véi Eu lá pulando Eu nem sei Que que é TDH É desatenção Um pau de ferro Então galera Eu morri Mas falei Eu falei Fui Não Eu Pau Então tchau Gente Não Manda tchau Não dá o tchau Eu vou rir Tchau 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 Tchau